Gente, não dá pra gravar não, porque acabei saindo da sala sem querer, aconteceu algum problema aqui, tá bom? Mas outro dia a gente já fala, você pode comentar, eu acho que você pode comentar naquele vídeo, Pedro, você fala, Pedro, eu tenho a mão de ansa, você fala o código da sua casa, não, da sua sala, nesse vídeo ou no outro, se tiver comentário, se tiver comentário nos dois, vai no outro, tá bom, gente? Tchau, amo vocês, dá like, me se inscreve.